Música Ela une todas as coisas Como eu posso explicar Um doce mistério de rio Com a transparência do mar Ela une todas as coisas Quantos elementos vão lá Sentimento puro de água Com toda a defesa do mar Ela está em todas as coisas Até no vacio que lhe dá E quando vejo a calde cair Que ela não está Talvez ela saiba de cor Tudo que eu preciso sentir Perda preciosa do de ela Ela só precisa existir Para me completar Ela une o mar Como o meu olhar Ela só precisa existir Para me completar Ela une o mar Como o meu olhar Ela só precisa existir Para me completar Ela une as quatro estações Onde dois caminhos Onde dois caminhos não nos falta Sempre que eu me vejo perdido Onde eu me vejo o meu perdão Ela está em todas as coisas Até no vacio que lhe dá E quando vejo a calde cair Que ela não está Talvez ela saiba de cor Tudo que eu preciso sentir Perda preciosa do de ela Ela só precisa existir Para me completar Ela une o mar Como o meu olhar Ela só precisa existir Para me completar Ela une o mar Como o meu olhar Ela só precisa existir Para me completar Ela une o meu dever Como o seu viver Ela só precisa existir Para me completar Ela só precisa existir Ela só precisa existir Ela só precisa existir Agora valeu!